Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, aqui terminando a rodada, temporada de cartolando com sandálios, no cartola, obviamente, terminou agora, teve o campeão aqui, o United Blues, ganhou campeão da Liga Nacional, campeão da Liga Pro, o maior patrimônio, daqui a pouco tem o cartola 2018, hoje eu fiz 48 pontos, numa rodada, rodada 36, consegui fazer 48 pontos, acho que pontos até foi bom, pontos interessantes, com patrimônio só de 64, muito baixo, tem a posição total que eu fiz de 338.38, e a menor posição foi 10.88, né, eu sei que eu não consegui acompanhar bem, porque deu uns problemas aí, não consegui fazer as lives pra poder jogar pra vocês, né, fazer os times pra vocês, né, e ficou por enquanto, por assim, por aqui, assim que voltar, eu já retorno aí pra vocês com cartola também, beleza? Beleza? Então é isso aí, galera, não esqueça de se inscrever, e até mais!